Você já pensou em abrir o seu inventário e ver bastante runas pra você usar no momento que você quiser? E também subir o level do seu personagem sem se preocupar se as runas vão dar? Pois é, saiba que isso aí pode chegar pra você, é só ir na descrição. E de brinde você vai levar uma mão da Malenia, uma rio de sangue e uma lâmina da Eleonora, entre outras que vocês também podem escolher, entre outras que vocês também podem ganhar de brinde, beleza? Tá afim de adquirir runas? Vai na descrição e saiba mais. Vamos lá então meus amiguinhos, pois é rapaziada, patch 1.09 de Adering, trago pra vocês um buffzinho e uma espada grande curva, que eu vi algumas pessoas usando, mas ela não era meta. E aí rapaziada, na minha humilde opinião, pode se tornar, viu? Pode se tornar uma das melhores do game, porque ela está muito boa de se usar agora, está muito gostosinha de se utilizar. Nós estamos falando exatamente da espada amaldiçoada de Morgoth, tá? Essa espada recebeu um buff, já vou explicar pra vocês qual que é o buff dela. Lembrando que o bônus de atributos que ela dá pra nós é força D, destreza B e arcano D. Se você quiser utilizar ela como a build de força, é só você subir a força do seu personagem, ali no status do personagem. Se você quiser usar a weapon art dela, né? Que é o que teve o buffzinho, você sobe a destreza, né? Que é o que está ranqueando mais forte aqui, o bônus de atributos é a destreza que é B. E aí você sobe sua destreza. Minha destreza está 96 e minha força está 24. Se você quiser usar os dois, né? Nada impede, né rapaziada? Aí você sobe destreza, força e arcano, utiliza tudo dela, que ela está boa. Mas o que de fato mudou nela? A sua velocidade de ataque de weapon art. Essa velocidade aqui, eles reduziram o tempo pra você poder fazer essa weapon art, pra poder finalizar ela. Ele está bem mais rápido, tá? Tá saindo bem mais rápido essa weapon art em vista do que era antes, beleza? Só pra vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui, de como que ela está realmente boa. Se liga só nisso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ela está no seu nível mais 10, tá bom? Como eu mostrei pra vocês, eu ranqueei destreza ali, 96, força 24 e meu arcano está 18. O arcano está chururico. E olha só, ela está com um poder de ataque de 674, né? Arma da minha mão direita 1, 674. Eu utilizei aqui um selo da aura pra poder fazer alguns buffs. E olha, mano, se eu fizer aqui o voto dourado, 674 era o nosso dano, né? Agora vai pra 775, beleza? E se eu buffar também, eu chamo a concedida minha força junto, rapaziada? Olha aí, ó. 930 de dano à minha querida e amada espada amaldiçoada aqui de Odurin. E aqui nesse cavaleiro aqui, mano, não preciso nem falar nada, né rapaziada? A gente passa a régua nesse cavaleiro aqui, beleza? Dá pra usar aqui, ó, com pulo, olha o dano. É, meu amigo. O negócio aqui é brabo das braba. Muito forte mesmo, tá? Ih, deu uma leve travada. Eu não vou derrotar ele, porque eu preciso dele pra outros experimentos depois. Beleza? Mas se você tem ela aí, utilize-a. Se você não tem, você pega ela exatamente derrotando um boss, né? Que fica ali pra cima do mapa, tá? Pra quem não sabe, beleza? A localização dela fica aqui. Você tem que derrotar um boss da área aqui da Árvore Dourada, tá bom? Derrotou esse boss. É só vocês irem aqui na mesa redonda, vem aqui na nossa querida velhinha e amada do cajado, receber o poder da lembrança. E é exatamente isso aqui, ó. Lembrança do Príncipe do Agouro. E ela está aqui embaixo pra você resgatar, tá bom? Então é isso aí. Utilize-a se você tem. Dá uma atenção pra ela que está muito forte. Se você não tem e está querendo uma arma bufada aí depois do patch 1.09, entre outras, né? Que teve bastante buffs, eu vou trazer outras pra vocês. Tá aí como que vocês pegam. Valeu, rapaziada. Aquele abraço, mano. Tamo junto, hein?